Música Oi pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre um machado meu Eu sei que a gente tá falando muito de vinil aqui Mas parece que é um assunto que rende demais, tá? Mas peraí que ainda vai vir muito conteúdo bacana no canal E no Instagram, e no Facebook, e no blog, blá 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 Ô meu Deus, ô vizinho, que hora pra fazer barulho, hein? Hoje eu vou falar de um achado que não foi de rock, já adianto Mas que valeu muito a pena Aí eu fiz um teste, né? Gravei um stories rapidinho e postei lá no Instagram Se você não me segue, arroba a GataSenseBlog, tá? E vocês piraram com esse achado Gente, lá eu nem postei o preço que eu paguei Mas só de vocês verem a qualidade do vinil, vocês já surtaram, tá? O vinil é esse aqui, do Eric B E do... eu acho que é a Rakan que fala, mas... Whatever, vamos falar do Eric Vocês sabem que eu tô falando da dupla, tá bom? Gente, pra quem realmente curte o livro de música Já viu essa capa inúmeras vezes, tá? E eu vou contar como eu achei ele Mas antes eu vou contar um pouquinho da história dessa dupla, tá? Eu vou colar aqui, eu tenho uma cola, gente, ó Daqui a pouquinho a gente vai evoluindo E evoluindo pra virar um programa de TV isso aqui Então vamos lá A dupla surgiu no bairro do Queens, tá? Em Nova York E é muito legal porque, querendo ou não São dois caras negros que fizeram história na música, né? A gente hoje fala muito dessa questão de representatividade Mas isso sempre foi muito importante, né? Então eles foram dois grandes nomes do hip hop, tá bom? E eles foram considerados um dos principais nomes da era de ouro do hip hop Então eles têm uma batida bem leve, bem dançante Bem gostosa de ouvir, tá bom? Não é nada que eu chamo de agressivo No sentido, assim, de sonoridade, sabe? Que são batidas muito pesadas Assim, não Eles têm uma batida mais leve, mais dançante Quem curte overnight já provavelmente já ouviu alguma música deles, tá bom? E a banda surgiu... A banda não, né? A dupla surgiu em 86 Foi até 93, tá? E quando chegou em 2016 Eles retornaram e estão juntos até hoje E esse álbum aqui, que é o Page in Full Que leva o nome da minha música favorita deles Que tá no lado B, a primeira faixa Ele completou em 2019 32 anos Gente, é muita história, sério E essa música, Page in Full Quando você pesquisa o nome da dupla, né? Eric B e Rakam Vou deixar aqui pra vocês verem, ó Tipo, só parece essa música Eles têm outras músicas Antes de gravar esse vídeo eu tava ouvindo, né? O outro lado do vinil Mas essa música, Page in Full Ela ficou muito famosa Se você nunca ouviu Ou se você não curte esse tipo de música, né? Lembrando que essa vibe dessa dupla Ela lembra ainda aquele som Aquela sonoridade dos anos 80 Dos anos, daquelas baladas meio anos 90 Do comecinho, assim, sabe? Que você gosta pra dançar Pra curtir Não é uma coisa, assim Ainda muito, digamos assim Diferente do que a gente já conhecia Nesse quesito, tá? Então não é nada que vá te assustar E falar Eu odeio hip hop Não, esse daqui Eu até acho que você vai curtir Então eu recomendo, sim, que você escute A faixa Page in Full Mas que você escute a versão dela Digamos, comercial Porque essa versão desse vinil aqui É a versão só do hip hop, tá bom? Que é como se fosse um diálogo Entre os dois da dupla, tá? Mas a versão comercial Ela tem um arranjo diferenciado, tá bom? E o clipe é sensacional, tá? Então pesquisem Page in Full E vocês vão achar a versão do clipe Que tem na nação Que tem uma voz feminina Cantando junto Naquela época Tinha muita essa brincadeira De ficar remixando a música Incrementando Vozes de mulheres conversando Rindo, brincando Então essa versão do Page in Full Ela conta com essa versatilidade Daquela época, tá bom? Mas se você quer ouvir A versão original Mesmo a versão que foi vendida Então é a versão desse disco aqui Tá bom? Bom Contei um pouquinho sobre eles Se você gosta de hip hop E não conhece esses dois aqui Eu tô falando agora pro pessoal mais novo Que pode estar me assistindo Vou tocar ainda aqui Eu tô tentando me apoiar Deem uma chance pra essa música Pra esse vinil inteiro Mas essa música em específico Que dá o nome do vinil, tá? Porque conta o começo Assim, a principal era do hip hop, tá? Pra quem busca sempre informações Dos estilos musicais, né? O bairro do Queens É muito importante Nessa luta pelo hip hop O hip hop, ele é como se fosse Ele tá ali com rap, né? E ele contava bastante Da realidade das pessoas É assim até hoje, né? Eu brinco que eles me lembram até Aquele seriado Todo Mundo Adoi o Cris, né? Que faça no Brooklyn Que vai contando a história Então é uma versão musical De como a vida realmente é, né? Então já existiam ostentações na época Olha aqui, ó Do outro lado do vinil Bastante ouro, né? Bastante grana Queria eu ter uma notinha dessa agora Do jeito que o dólar tá alto Uma dessa não dá pra fazer alguma coisa, né? Tá? E aqui tem a fotinha de todos eles juntos, ó Que fizeram a produção Tá? E eu sempre falo as outras informações, né? Ele é da gravadora Rush Aqui E ele foi lançado também Em cassete Tá focando, tá focando Tá? Como eu achei esse vinil? Eu saia, né? Durante esse gisto Relaxa e sai de máscara Com todos os cuidados, tá? Na verdade Eu tava muito curiosa Pra saber como que tava A galeria do rock Depois desse Desse caos Dessa pandemia, né? É... Saíram muitas notícias Falando que fecharam muitas lojas Muita gente foi mandada embora, né? Não sei se foram 30 lojas Que fecharam Alguma coisa assim E eu fiquei um pouco assustada Então eu queria ir ver Como é que tava E eu, assim Fiquei preocupada Mas eu fico um pouco feliz, sabe? Porque assim Tinha bastante gente Na galeria do rock Eu fui num sábado Então assim Eu fico preocupada Porque eu sei que o pessoal Tá saindo, né? Mas eu fui feliz De saber que um ponto Tão importante Da cidade de São Paulo Ainda tem chances De alavancar Porque o pessoal Confia ainda Na galeria do rock Nas lojas que tem lá Tá bom? Então tinha bastante gente E bastante gente Procurando vinil Fui super feliz De saber que esse mercado Realmente tá crescendo de novo, né? Então eu fui Em algumas lojas E tal E eu vou falar um negócio Gente, como aquele lugar é caro Meu Deus do céu Mas eu achei uma loja Que na verdade Eu já tinha passado na frente Mas nunca tinha dado chance Chamado Baratos Afins Não é tão barato assim, né? Mas depende muito Do disco que você tá procurando O que que eu percebi Dessa loja Vende muito disco De muita banda Que você não acharia Realmente em lugar nenhum Porque ela é extremamente organizada Aí você chega na atendente E fala assim Eu queria tal disco De tal banda Ele sabia exatamente Onde o disco tá Tá bom? Pra quem se interessa Assim, por exemplo Lá tem até a versão De quatro vinis Do Nirvana Do Nevermind Assim, edições de colecionador Mesmo E tem tanto Nacionais quanto internacionais Novos e usados Tá bom? E aí eu tava mexendo Na sessão de promoção Né? E lá tem vários Vários caixotes Assim, de promoção E aí eu fui puxando Gente, tinha tipo Escola Que ia usar 35 reais Pra vocês terem noção Tinha Gênesis Por 45 Enfim Os outros discos Eram mais caros mesmo Eu vi discos ali Que o meu salário Não cobriria Mas Essa caixa de promoção Valou a pena E aí eu até fiquei Assim Entre pegar o do Scorpions E pegar esse aqui Mas, gente Vocês não me julguem Por favor, tá? Quem já me acompanha Sabe que eu amo Scorpions Mas eu acho que a gente Tem que fazer algumas escolhas Na nossa vida, tá? E essa faixa Page em full Não seria fácil de achar Ainda mais, gente Olha isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo esse rasgadinho Aqui, ó? Não sei se dá pra ver No pão, acho O disco Estava Lacrado E eu falei Não Eu não acredito Quando eu tirei o disco Em casa Já pra ouvir, né? O disco, gente Tá novo Tipo Novo, novo, novo Eu fiquei muito chocada Muito chocada Isso aqui é pozinha Tá aqui O disco vai acumulando E, gente O disco novo Lacrado De dois caras incríveis Na promoção Quanto eu paguei? 50 reais Ó, se vocês não acreditam em mim Também tá aqui, ó 50 reais Tá vendo? Paguei 50 reais nesse vinil E valeu muito a pena O vinil lacrado Novo Nunca rodado Primeira vez Primeira vez que alguém Tocou nesse vinil Numa vitrola Fui eu, gente Isso é Uma sensação maravilhosa Então, eu acho que Esses achados, assim Quando a gente pensa Num universo Da música Muito mais amplo Tá bom? Não tô falando De uma coisa Muito nichada A minha coleção de vinil Ela não é específica Ah, eu só coleciono New Age Ah, eu só coleciono Hard Rock Nada disso, entendeu? Eu coleciono um pouco De tudo que eu gosto Então, eu preferi Fazer esse aqui Porque eu achei E considerei Que seria muito mais difícil Encontrar um disco Num valor desse Numa qualidade dessa Lacrado Por 50 reais Tá bom? E querendo ou não Esses discos Eles começam a ficar raros Né? Então Se um dia Algum dia na minha vida Eu conseguir desapegar De algum deles E querer vender Provavelmente eu não vou vender Por 50 reais Eu vou vender por mais Porque a única pessoa Que usou ele fui eu Entendeu? E mesmo que não tivesse sido Vamos supor Eu vi nessa loja Mas não é culpa deles É que eu realmente Comprei muito barato Eu vi o disco Do Chains Né? Do volume 4 Do Black Sabbath Por mais de 100 reais Eu paguei 10 Tudo bem que a capa Dele estava perfeita Mas é o que eu falei Quando eu comentei Desse disco A gente não escuta a capa A gente escuta o vinil Tá? Eu comprei O Information Society Por 10 reais Lá estava 43 Ou seja Se fosse Na loja que eu compravia Antigamente Eu conseguiria trazer 4 discos E sobrava dinheiro Para comprar uma casquinha No McDonald's Entendeu? Então assim Eu acho que são escolhas Que a gente faz Ah mas você deixou passar Um Scorpion de 35 Ah mas os Scorpions Eu consigo encontrar Com mais facilidade É que nem Eu conheço gente Que coleciona Roberto Carlos E fala Roberto Carlos Eu não tenho nem pressa De procurar Porque saiu muita tiragem Entendeu? Então é uma coisa Que eu sempre vou encontrar Então entre comprar um disco Mesmo que seja de uma banda Que eu gosto Que teve uma tiragem maior E eu posso encontrar de novo Ou então Comprar um disco Que não saiu muito Que está em uma condição perfeita Se você pensar Que um dia você pode revender Então escolha O que tem a opção De qualidade perfeita Tá bom? Então essa é a história De como eu comprei Esse vinil maravilhoso Tá? Mais uma vez Venha uma chance Para essa música Page em full Tá bom? Vale muito a pena ouvir Principalmente a versão Que eu falei Que tem essa outra sonoridade Então se você gosta Desse mais visual Eu recomendo que você Assista essa versão Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Das informações Que eu trouxe para vocês Um super beijo E até o próximo Tchau, tchau Tchau